A organização da festa já acertou os últimos detalhes para garantir a alegria dos bauruenses durante os desfiles no sambódromo. A estrutura para os camarotes foi montada, as arquibancadas receberam pintura nova e um caminhão-pipa garantiu a limpeza dos 700 metros da passarela do samba. Durante coletiva de imprensa realizada nesta semana, o secretário municipal de cultura destacou o fortalecimento do carnaval em Bauru nos últimos anos. Para esta edição, ele acredita que o diferencial será a organização. Principalmente pelas parcerias com a saúde, outras secretarias, a polícia militar, os bombeiros, o GOT, enfim, que são áreas de acesso muito mais controladas e dêem um pouco mais de segurança para o trabalho dos profissionais que ali estão. A expectativa da prefeitura é de que até 20 mil pessoas circulem pela região do sambódromo nos dois dias de folia. Para evitar tumultos, furtos e ações de vandalismo, o policiamento será reforçado durante as noites de desfile. Nós vamos ter lá o apoio de viaturas de força tática, pilotos de força tática, vamos ter o apoio da cavalaria, vamos ter o apoio do canil, vamos ter a aeronave, o águia, o helicóptero vai estar nos apoiando, o suporte aéreo. Vamos ter o corpo de bombeiros, vamos ter policiamento motorizado, teremos o apoio dos alunos que estão em estágio de formação, que vão estar dando o suporte, obviamente, supervisionados. Enfim, teremos o pelotão de trânsito, que vai estar também fiscalizando essa parte de ODS, direção segura. Então, todo o aparato e suporte do policiamento vai estar para o evento do carnaval. Além da patrulha nas arquibancadas e nas imediações do sambódromo, a novidade para este ano é a criação de um posto de comando integrado, que dará o suporte necessário para a população. Nesse posto de comando integrado, nós vamos ter lá um policial, que é o comandante do policiamento, vamos ter o corpo de bombeiros, o SAMU, o GOT, ou seja, através da INDUB, CEPLAN, vamos ter o controle do aparelho sonoro, também vamos setorizar todas as arquibancadas dessa maneira, que vai facilitar ao cidadão que houver necessidade, que precisar de algum tipo de serviço, esse setor vai te dar uma identificação, para que facilite visualmente a pessoa poder ser atendida. Em caso de acidentes ou problemas de saúde, uma equipe médica completa estará de prontidão para atender o público. É o primeiro ano em que a Secretaria Municipal de Saúde coloca um posto médico avançado no sambódromo, ou seja, aquelas pessoas que tiverem necessidade de um atendimento médico, um infarto, um incidente grave, terá um atendimento médico no local. E aquelas pessoas que se a equipe diagnosticar que é um caso leve, podem ser liberadas inclusive no local, e aí dessa forma a gente consegue dar uma atenção qualificada para a comunidade. Quem quiser curtir as noites no sambódromo deve ficar ligado na programação dos desfiles. No sábado, a folia começa às 7h15 da noite, com o desfile da realeza do carnaval. Rei Momo, Rainha, Rainha da Diversidade, Rei e Rainha da Terceira Idade. Das 7h30 às 11h20 da noite, cinco blocos tomam conta da avenida. Depois, começam os desfiles das escolas pela ordem. Águia de Ouro, Acadêmicos do Cartola, atual vice-campeã, e Mocidade Unida da Vila Falcão, a campeã do ano passado. O fechamento fica por conta do bloco, é isso mesmo, já de madrugada. Na segunda-feira, a ordem se repete. Novamente, a partir das 7h15, logo no início entram os reis e rainhas do carnaval. Na sequência, até às 9h45 da noite, passam os blocos. A primeira escola a entrar no sambódromo vai ser a Azulão do Morro. Depois, discilam Tradição da Zona Leste e Coroa Imperial. No fim, mais dois blocos voltam para a avenida e fecham o Carnaval 2017 de Bauru. Legenda Adriana Zanotto